As relações exteriores afirmou que tem monitorado diariamente os impactos da guerra na Ucrânia sobre a oferta de adubos e que atualmente não há impeditivos absolutos no comércio de fertilizantes da Rússia para o Brasil. As informações repassadas à diplomacia brasileira são de que os empresários russos tentam driblar as dificuldades financeiras decorrentes das sanções e logísticas causadas pela guerra na Ucrânia para continuar exportando fertilizantes ao Brasil. Entre as iniciativas estão o uso de bancos e traders de outros países para fechar negócios e a aceitação de pagamento em outras moedas, inclusive o real. Estamos atuando em três frentes imediatas. Em primeiro lugar, em relação à Rússia, como eu falei, os fluxos não foram interrompidos. Na última sexta-feira, um navio partiu com fertilizantes para o Brasil e apesar das dificuldades que os exportadores russos têm encontrado, elas não têm sido definitivas. Enquanto nós temos conseguido importar fertilizantes da Rússia e de outros países. Nos dois primeiros meses deste ano, o Brasil importou 2 bilhões e 800 milhões de dólares em fertilizantes. No sábado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, embarca para o Canadá para conversar com produtores de potássio. E o Canadá não foi escolhido para essa missão da ministra Tereza Cristina por acaso. O Canadá é o maior produtor mundial de fertilizantes e empresas canadenses já sinalizaram que estão prontas para procurar aumentar a produção o mais rapidamente possível, de modo a atender as novas demandas que estão surgindo. Outra medida adotada pelo Itamaraty foi uma consulta à rede de embaixadores ao redor do mundo para mapear a situação de disponibilidade de fertilizantes. Então, são ações que estamos fazendo com essa preocupação de curtíssimo prazo, porque realmente nós temos que estar preocupados com o curto prazo. Temos aqui dois aspectos importantes que estamos trabalhando junto com os demais órgãos do governo. Uma questão de mais longo prazo, que inclui o médio prazo, que inclui o Plano Nacional de Fertilizantes e essas questões mais de curto prazo de identificar exportadores para os próximos meses.